Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Arkham aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente saiu em busca de vassalos para nossa missão de devastar o velho mundo. E estamos até muito bem para a primeira parte que a gente teve, já que a gente conseguiu pegar uma das maiores tribos aqui, que é a tribo de Varg. E agora eu planejo pegar o Trog, que está aqui embaixo. Então já vou trazendo aqui o exército do Arkham para a torre. Acho que por aqui é mais rápido e também por aqui. Nossa, ainda está bem baixo porque isso aqui aumenta a manutenção do exército. Na real eu posso até me livrar de dois desses, porque eu não vou manter tudo isso. Não vou economizar tanto, tanto faz na real se eles ficarem ou não no exército. Só vamos passar o Trog. Então hoje vou falar um pouco sobre as origens dos Guerreiros do Caos. Então, os Guerreiros do Caos eles nem sempre existiram. Na verdade o Caos em geral não existiu sempre. O mundo antes era habitado pelos que eram chamados de os antigos, que são os que são venerados pelos homens lagartos. E acredita-se que uma corrente maligna meio que se soltou nessa região norte. soltando seus tentáculos do caos pelas regiões aqui de Norsk, que é deserto do caos. Mas ainda assim o caos não era forte o suficiente para se espalhar pelo mundo inteiro. Ele não tinha seguidores para esse feito. Os ventos de magia corrompidos eles faziam aparecer exércitos de homens feras que atacavam as cidades das outras facções e afins. Mas ainda assim o caos não era forte o suficiente. Os demônios deles, por não terem seguidores, não tinham como se manter no plano terreno. Então, enquanto não houvesse seguidores, o caos não tinha como causar a devastação que eles tanto queriam. Até que surgiu um dos principais campeões do caos, dos primeiros, que é o Belacor. Que ele se aventurou nas regiões do deserto do caos. Eu não lembro se foi dele que eu falei na minha campanha do... Opa, vocês querem paz? Se eu pedir para vocês serem meu vassalos, que tal? Acho que eu não quero paz não, Skaven, sinto muito aí. Espero que era cada cara que resolva brigar com vocês já já. Ah, vocês perderam ainda, parabéns, vocês são inúteis. VARG fez confederação aí com uma outra tribo, então melhor entre pra gente. Erga a seguinte construção, Altar Militar do Caos. Os profanos deuses do caos requerem total e completa obediência de seus seguidores. E se fortalecem com os conflitos de sanguinolência que eles propagam. Em troca, os poderes destruidores conferem as suas campeões bênçãos sobrias. Dádivas que fortalecem e muitos devotos. Para os poucos cujos enormes sacrifícios atraírem o olhar dos patronos, não existe prêmio. Nem mesmo a imortalidade que esteja fora do alcance. Contudo, o destino de Ark é um clama ambições ainda maiores. E a ampliação desse poder exige um Altar Militar que entrega para si o olhar dos deuses do escuro, em detrimento de todos os seus adversários. Ok, então confederação Edvarg. Vamos continuar vindo em marcha mesmo, a gente chega mais rápido, acredito eu. Ou não, não sei, quem sabe. Ah, enfim, vamos por baixo aqui velho. Nem sinal do Trog, acho que ele estava machucado. Ele está vindo ao Trog! Então a gente vai conseguir pegar aí a facção dele antes dele conseguir fazer qualquer coisa. Então você pode vir aqui e começar a brigar com o Eringrad, você está bem longe. Os anões não vão perder para essa rebelião aí, nem ferrando. Ou seja, podem começar a brincar aqui de batem aqui em leve. E depois que eu pegar aqui o negócio do Trog, eu vou atacar Eringrad. Vou vir aqui para Phosphornal, ver se eu vou transformar eles em vassalo. E seguir até lá embaixo. Quer dizer, ainda tem que pegar o Ulfric aqui na esquerda, né? Aqui em Fjord de Gelo de Gaco. Mas eu posso ir lá por mar depois. Então vamos passar o turno. Então esse Belacore foi um dos primeiros a dar sua alma completamente aos deuses do escuro. E com isso ele foi transformado em uma aparência demoníaca. Acho que ele é até o que eu contei a história dele na campanha do Trog. Eu acho que é o mesmo cara, não lembro. E ele era venerado como um rei, um verdadeiro avatar dos deuses do escuro. Ele saía ganhando vitória atrás de vitória. Só que ele acabou se vangloriando demais e falou que ele era o próprio deus do escuro em pessoa. Só que os deuses do escuro não gostaram nem um pouco dele ter falado isso e acabaram amaldiçoando ele. Transformando ele num espírito que simplesmente coroa campeões. Então ele se tornou nada mais do que um capacho dos deuses do caos. Não que ele já não era, mas ele se tornou mais do que ele já era. E basicamente essa é a origem do caos. Não é muito grande quanto eu esperava que fosse. A única parte triste de jogar com os deuses do caos é que eu não vou ter os monstros legais igual o Norska tem para as batalhas. Só se tiver como reforço. Mas eu com o Tecola lá vai ser... Não tem como. Eles não conseguem recrutar. Mas seria bem legal. Eu acho que o Barsoling não vai durar muito não. Julgamento dos deuses do escuro. Que os salteadores se reúnam sob o eterno escrutínio dos mestres destruidores. Manutenção menos 3% para a unidade de salteadores do caos. Com os de cruzamento menos 15% para a unidade de salteadores. Então os anões que me odeiam. Eu me pergunto se eu atacar a facção do Trogue vai fazer com que eles cancerem a vassalagem. Mesmo eles não tendo como. Então vamos descobrir. Teoricamente eles não podem. Mas ainda assim. Criar cada cara que consegue né. Ah não, pera. Eles cancelaram mas eles ainda são meus vassalos. É isso? É isso é o certo que deve acontecer. Deixa eu só confirmar ali. Porque eu tenho até medo de... Ter que lutar com os anões de novo. Os vassalos é todo o caminho de volta. Tá, eles ainda são meus vassalos. Ok. Estão em guerra com um monte de gente. Ok. Vocês podem recusar a guerra o quanto vocês quiserem. Mas vocês ainda são meus vassalos. Então... Snagre o retalhador. Você vai defender a cidade do Trogue. E possivelmente vai se tornar meu vassal em seguida. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mapa custom. Não sei se tem. Mas eu vou lutar de qualquer jeito. Só quero ver se tem mapa. Nossa, tem mapa custom. Adorei. Então vamos. Beleza. Começamos com 15 ventos de magia. Dá pra tentar pegar um pouquinho mais. É um mapa bem legal. Olha isso. Essa pira aqui. Não é à toa que o nome do mapa é pira de inverno. Vamos colocar aqui nosso... Eu vou tacar todo mundo por esse lado mesmo. Não tem preferência nenhuma. É bom que se ele se aglomerar lá pra defender esse lado. A gente tem Maginária. Um Archeon. Então a gente vai ter uma mega vantagem. Vou até deixar aqui já a nossa... Cavalaria de projetos aqui na frente. Pra atrapalhar eles. Os cachorros podem ficar escondidos aqui desse lado. Vou atacar eles depois. Guerreiros do Caos fiquem aqui. Vocês aqui. Escolhidos. Crias. Vocês dois. Aqui. Tá todos vocês aqui. A câmera é meio ruim nesse mapa custom. Eu sempre falo isso. Tá. Vem pra cá. Vocês podem começar aí lá a encher o saco deles. Mas eles ainda não tem nenhuma... Pode jogar alguma magia até em mim. Mas eles não tem... Eita. Ah, eles erraram feia a magia. Eles não estavam esperando essa magia. Mas a gente já conseguiu jogar bastante coisa neles ainda. Até eles conseguiu fazer qualquer coisa acima da gente. Só se os caçadores da Gaia daí fizeram alguma coisa. Pra jogarem. Tipo eles... Ah, agora eles estão jogando. Vamos todo mundo focar neles aqui então. Eles vão se aglomerar lá em cima. Então é melhor ainda pra gente. Eu vou juntar todo mundo... Na real eu vou só marcar aqui todo mundo. Andem aqui e ataca. Não vou precisar ficar nos preocupando tanto assim. Vamos dividir aqui vocês. Vou colocar dois de cada lado. Lobos em um pra direita aqui. Só quero que o Arkham chegue ali pra mandar uma magia em área neles. Não sei. A gente vai se aglomerar lá em cima porque é o que eu faria. Mas... Não quando eu tivesse feito uma magia em área né. Vai ser só pior pra vocês. Mas já que eles querem tanto brigar em campo aberto. Vamos mandar aqui nossas unidades pegarem eles. Tá. Deu uma investida. Volta. Porque senão eles vão ficar tirando a gente. E aí Arkham? Você já consegue matar uma caveira ali? Ainda não. Vai matar quadras. Tá. Cancelo isso aqui. Podem ir pra cima aqui. Brigar. E agora Arkham. Você já consegue? Consegue. Então... Fogo neles. Meu garoto. Eita. Mais fã muito dela aqui. Um momento de idade aglomerada. Não tem como ele segurar isso. O Arkham já matou 348 nessa brincadeira. É isso aí. Eu gosto assim. Ele é um pouquinho bruto. Tá vocês. Sai daí. Vem pra fora aqui. Pelo visto já vamos conseguir nossa primeira facção aí. Lendada do calmo né. O meu mago aqui eu duvido que ele iria fazer alguma coisa. Mas joga um miasma aqui só pra falar que você fez alguma coisa né. Opa. Tem que franquear a gente aqui. Ó. Canha de guerra. Caramba. Cadê esse general deles? Eu vou pegar ele. Já sei. Vem pra cá. Cachorrada. E depois vai pra cima dele lá. A gente quase pode usar a caveira de novo já. Eu tenho que tirar minhas crias do caos aqui. É muito difícil porque elas estão em frenesia. Eu realmente não queria perder elas. Sim. 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 E vai tá um pouquinho difícil já que eu só tenho isso dela agora né. Vou jogar aqui mais uma vez a magia da caveira. É possível que eu perca minhas crias do caos. A menos que essas unidades que estão brigando com eles corram agora né. Eu vou jogar todas as magias possíveis aqui. Pra fazer isso acontecer. Porque eu preciso tirar elas daqui. Tá. Não fiquem brigando aí de quem atira mais. Vai pra cima deles se tem cavalo. Eles não. E aí que a gente ganha a batalha. Ele tá criando caos, sai daí, urgente. Tá praticamente todo mundo correndo aqui. A gerenciária deles também. Alguém mais quer lutar com o Arkion? Acho que não, então tá bom. Vamos encerrar, beleza, Arkeon estava um pouquinho chateado, matou só 500, pouca coisa, vamos subjugar então a facção do Trog, mais um vassalo é pra gente, cristal do outro Takapaceiro, um cristal da mais pura noite, reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio Takapaceiro, qualquer coisa próxima pode se desfazer diante da sua aura perturbadora, reduz a resistência de magia aos inimigos em volta, a duração é constante, aí vai ser um pouquinho forte pro Arkeon só, que olha, ele já tá matando tudo isso sem ter redução de magia no exército do inimigo, imagina como, então vamos colocar esse aqui que aumenta nossa chance de achar item mágico e esse aqui disparar corrupção, afinal não preciso focar magia já que o Arkeon tem magia pra mim, vamos usar esse aqui, pesquisa, acho que eu vou gastar 5 mil aqui pra construir essa aqui, vamos colocar mais liderança, mais liderança interessante, mas esse aqui aumenta o alcance, velocidade, alcance de muita coisa, então vamos construir esse, posso descer aqui ganhar um dinheiro agora com Eringrad, mas não tão tão forte assim, tem aqui o Sergey Tanarov, acho que ele é o líder da facção, mas eu tenho que voltar aqui pegar a facção do Ulfric, então não dá pra enrolar muito aqui não, então vamos passar o turno, mas eu posso devastar umas da Geringrad ali, porque afinal falta devastar um pra liberar o rito que eu quero, aí eu posso usar aquele rito que vai me dar o exército lá dos servos do caos, e eu deixo eles atacando as outras facções enquanto eu faço o trabalho de atacar as facções que faltam ali das tribos de Norska, eu só espero que essa facção que vai nascer aí dos servos do caos não ataque minhas tribos Norska que são meus vassalos né, senão vai ser bem chato seria meio que um dinheiro jogado fora, porque obviamente que eu ia ajudar os vassalos né as rags querem atacar meus vassalos, obviamente que eu vou ajudar tá longe pra caramba, não tem nem como ele ia fazer isso e quer atacar meus vassalos e aí Amém. Tecnologia pesquisada. Tentação de promessas profanas. O caos é uma força sedutora. Queremos mais reposição, mais renda gerada por moções da horda. Nível de senhor recrutado. Tá Saro, tô indo atacar Rizões Rank. Mas ele nem vai precisar fazer isso porque quem vai fazer sou eu. Eu não preciso de nada pra usar Saki, então só vou andar até aqui. Normal. E Sakiar. Duvido que ele vai querer brigar comigo. Eles não tem muro. O varneção não tá tão forte. Mas se eles quiserem a gente consegue bater neles numa boa. Eu vou me livrar desses dois salteadores aqui. Porque assim eu mantenho minha renda mais alta. Eu não preciso ficar me preocupando tanto. Eu tenho uma construção aqui que reduz a manutenção das suas unidades se eu não me engano. Ah, na real tudo isso aqui eu posso construir se eu construir o forte do caos. Que é... Cadê? Cadê? Ué, qual que é? Acho que é esse aqui. Se eu construir isso aqui eu não posso andar. Mas aí eu posso construir todos esses negócios aqui que dá dinheiro. E ajuda dos meus exércitos. Contribuição de vassalos ali. É bem interessante as construções. Eu com certeza vou criar uma dessas no depois. Diminuir a manutenção do exército, do forte. Mas no momento não dá pra ter isso. Eu tenho que ter tipo muito dinheiro pra ter um desses. Eu acho que eu vou vir aqui atacando Eringrad e contornando o Nordland. E aqui eu desço pra atacar o Ulfric. Porque ele não vai pegar nenhuma cidade até eu chegar lá. Mas por guia das dúvidas eu vou mandar o Varga aqui atacar essa facção. Assim a gente já começa a machucar eles. Eu vou passar o turno. Eles estão indo brigar com a Bretonne. Eu acho que eles não estão nem preocupados em pegar a cidade aqui. É sempre assim. Foi na minha campanha do Trog assim. Porque sem o Ulfric a Bretonne meio que não tem desafio. Ela precisa lutar com alguém além de Orcs e Homens Fera. E a Bretonne é extremamente forte e ela consegue se confederar bem rápido. Então se você não der um desafio pra eles vão crescer muito rápido. Pelo visto alguém atacou a cidade que eu ia atacar agora? Ou não? O que deu coordenação de ganhar os perdidos? Acho que destruíram o exército de Kislev lá. Tchau. 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 Amém. Ok, deixa eu só confirmar as coisas que a gente quiser que eles destruíram mesmo. A noite que era cada cara que deram um baile neles. Você voltou para defender suas cidades, Sergei. Eu acho que eu vou te encarar. Você tem 20 ali em Eringrad. Eu posso vir aqui para o Forte também, não tem problema nenhum. Eu acho que vou fazer isso. Eu vou pegar os lugares mais fracos, não vou ficar machucando meu exército na tua. Porque eu não tenho porque fazer isso. Então se eu melhorar aqui você, eu vou ganhar mais renda, né? Mas ao mesmo tempo eu vou ficar bem machucado. Uma coisa importante que eu esqueci de perguntar no último vídeo, afinal nem abri as condições para vocês verem, né? É que eu posso escolher aqui, eu não sei se eu posso escolher só um, né? Mas tem um altar para cada deus do caos aqui. E cada um deles vai me dar uma unidade especial aqui, né? Então eu gostaria que vocês me dissessem qual deus você quer que eu foque aqui, né? No exército do Archeon, pelo menos no dele. A gente pode escolher outros deuses em outros exércitos, mas por enquanto eu vou focar no do Archeon. Tá, esse aqui não vai reduzir a manutenção dos guerreiros do caos, infelizmente. Mas eu vou poder recrutar eles no lugar dos salteadores, né? Mesmo sendo estregamente caro de manter. O que mais eu posso construir, além disso? Eu já posso pegar o Forte aqui nesse primeiro nível. Interessante. Então talvez no meu segundo exército eu já possa fazer um Forte só para focar em ganhar dinheiro. Ahn... Não sei o que pegar agora. Talvez eu acho melhor melhorar na cidade mesmo. Pegar nível 3 para trocar meus cães de guerra por esses aqui. Vamos fazer isso. Eu vou ficar com pouco dinheiro, mas eu recupero rápido. O problema de ordem é deixar seu exército forte o suficiente para não ter que ficar se preocupando em invadir as facções. Fora isso, é bem tranquilo. Vou mandar a facção do Inverno perfura de tacar as 2 rank aqui também. Então alguém devastou ele em grade. Muito bom. Significa que tem uma esfera trabalhando aqui embaixo. Assim que eu gosto. Então eu vou atacar o Forte, vou atacar o Forte e os troca aqui embaixo também. E depois é só correr para o braço e ir para cima do Ulfric. Só preciso ganhar meu dinheiro de volta. Ahn tem os Skaven aqui perto do Forte de Stragov também, né? Que eu posso transformar em vassalo. Eregrat foi para cima da Torre de Crack ali, mas pelo visto perdeu o exército inteiro nessa empreitada. Então parabéns para eles pela burrice. Depois que ele em grade que Slayer for quebrado, é bem difícil o Império conseguir segurar todas as facções do Norte juntas aqui atacando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, vamos atacar aqui então. Os Skaven aqui estão bem machucados também, pelo visto não estão com muita sorte montando exército. E aí E aí E aí E aí Nem preciso lutar E aí 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 Se eu não precisar de arma de circo para atacar a Fossil Fernal vai ser uma maravilha, mas se eu precisar, ferrou. Porque talvez eles vão conseguir fazer emboscada em mim, vai ser bem chato. Acho que vou mandar todos os meus vassalos para a Fossil Fernal agora, enquanto eu estou indo lá também. Assim eles me ajudam a atacar. Eu comprei um monte de Objetivo Bônus pelo isso. O servo. Devastar o pedido no número seguinte para o Bônus, o fiel servo dos deuses do caos é aquele que causa carnificina, que invade e destrói e fugir entre os mortais à sua frente. Ok, e ataca o forte aqui, a guardação deles não está muito alta. Vai ser interessante pegar esses Skavens aqui de vassalos logo também. Então, Skavens... A guardação de vocês está bem forte, eu diria... Quer dizer, só tem ratalhada, né? O problema mais é a combinação do Fossil Fernal aqui. Mas vou mandar todo mundo vir para cima deles agora. Vamos ver se eles vêm me ajudar enquanto eu construo a arma de cerco. O Barça Olen também pode vir aqui. Falta devastar um povoado então para liberar o rito que eu preciso. Vamos recrutar aqui mais dois desse. Os Skavens vão ter número, né? Então a gente precisa de bastante fantaria para lidar com eles. Eles não têm muita armadura, mas ainda assim é bom ter os ataques perfurantes ali. As Homiespheras servem de distração para a gente, por enquanto. A Trogue já devastou ali o povoado do... Que tinha bastante Skavens, né? Então agora acho que esse é o único povoado que eles têm. A pilha de inverno está livre lá, gente. Se alguém de vocês quiser ir lá colonizar, fica à vontade. Eu poderia até atacar eles em campo aberto, se eu não tiver como atacar eles agora. Embora seria bem mais chato, já que eu teria que caçar o máximo possível depois, né? Para lutar com menos em seguida. Mas eu acho que... Teoricamente eu consigo atacar eles sem construir a arma de cerco. Saber que não, né? Aquela categoria que eu tive que construir, então não vai dar certo. Honra de Khorne. Khorne nem sempre é um assassino sanguinolento. Às vezes ele reconhece e respeita a habilidade marcial dos seus adversários. Ele a enxerga em um de nossos oponentes. Conflito humano. Liderança menos 10 ao lutar contra humanos. Sei lá porque que apareceu em espanhol isso aqui. Isso nunca aconteceu. Em inglês beleza, agora em espanhol é nova. Talvez a gente só tenha ratalhada, esquema de escravos. Então vamos para cima aqui de Fosfernal e ver o que acontece. Tá, pelo visto eu não consigo atacar sem construir a arma de cerco, né? Então já vamos construir aqui. Dá tempo de eu construir uma sem a necessidade de me atacar, beleza. Se não der também, beleza. Salvo 6 ataques ex-exércitos aqui do lado de fora. Troca aqui também, vim para cá. Bairson Ling, cadê seu exército? Ah, você vai atacar a cidade de Trilave? Então, beleza. Tá, então se a noite quer atacar aqui, pode continuar aqui atacando o Voxgrade. Mesmo vocês não terem atacado ainda. Tá, eu acho que mesmo que eles façam emboscada em mim eu consigo me defender. Então, vamos lá. Afinal, nenhuma infantaria minha é brincadeira em campo de batalha. Agora contra escavam escravos ainda. E eu tenho um Guerreiro dos Calos de Alabarda para cuidar dessa abominação aí. Então talvez não seja tão difícil quanto eu estou pensando que seja. Se você tivesse vindo em marcha, talvez você conseguisse chegar mais perto, né? Nem custava tentar. Cuidado lá que você vai perder sua cidade, hein, Troca. Por favor. Vou pegar mais cidade aí, senão vou perder meu vassalo. Infelizmente, o Saul aqui não vai conseguir atacar eles antes deles me atacar. Porque esses Skavens tem o turno antes desses. Desses Guerreiros Norsk aqui. Mas tudo bem. Eu tentarei o meu melhor aqui pra... Ih, rapaz. O negócio esquece. O Saul perdeu o exército deles. E agora os Skavens vão atacar a gente. Eu tenho quase certeza que eles vão atacar a gente. Acho bem difícil eles não querem fazer isso. E como sempre eles vão conseguir pegar a emboscada. O que é bem triste. Porque toda vez que eles atacam eles conseguem pegar a emboscada. Quando eles estão se defendendo. Não sei por que. Não é possível que seja só sorte. Vamos ver. Atenção aí. Aí. O que eu falei? Conseguiram pegar a gente a emboscada. Mas eu vou lutar mesmo assim. Então vamos salvar aqui. E bora lá. Beleza. Estamos aqui passeando com o nosso exército. Normalmente. Vamos ver aí. Do que que esses ratos são feitos. Se vocês conseguem brigar com a gente. Eu acho que até com a gente ainda é o exército menor deles. Então... Mais um motivo pra eles se desesperar pra correr. Agora que eu vou pra cima deles. Tá. Deixa eu verificar aqui. Archeon. Você pode brigar com eles aqui. Escolhidos. Vem com essas ataiadas aqui. Vocês aqui. Beleza. Acho que é só isso. Os exércitos deles que eles tem aqui. Então vamos esperar eles aqui. Quando o seu reforço deles chega. Pode invocar a rata à vontade aí. Tô nem aí. Mas me matar você não consegue. Ah. Fora daqui. Mataiada véia. Daqui a pouco começa a surgir rata aqui no meio da gente também. Vamos posicionar aqui. Opa. Já tá surgindo inclusive. Tentando pelo menos né. Tentando pelo menos né. Vamos dar uma investida aqui nesses ratos só pra eliminar as vives. Sem dar a chance deles fazer qualquer coisa contra a gente. Tá vindo os lobos pela lateral ali. Ódio. Boca rata à vontade. Vamos posicionar aqui longe dessa... Dessa bagaça aqui. De floresta. Porque o dedo tá em floresta. Porque o dedo tá em floresta. Guerreiros do caos esperem aqui atrás. Vocês aqui. O senhor deles ali tá correndo. É o melhor que ele faz. É o melhor que ele faz. Vamos mandar nossos cachorros perseguir eles. Então vocês saem daí já. Deixa só as crias do caos brigarem com eles. Dois cachorros eu quero perseguir no general deles. Já morreu. Acho que ele não conta como o senhor inimigo né. Tem que vir o outro lá. O principal. Então a gente espera ele chegar. Vai demorar um pouquinho. Mas quanto a gente vai limpando aqui as invocações deles. Assim eles vão desperdiçar elas pra nada. Enquanto a gente se posicionar lá na frente. Opa. Chegou aqui mais criaturas pra brigar com a gente. Grande guerra podem ir lá. Esses aí não vão voltar mais. Invocaram mais ratos. Aonde agora? É. Eles chegam aqui e já correm. Porque não tem como. Eles estão fora do senhor deles. Eles são flanqueados por todos os lados. É meio burrice essa estratégia de invocar eles longe. Não sei porque que a IA faz isso as vezes. Criãs do caos vem pra cá. Também persegui essa galera aqui. Na verdade deixa elas lá vai. Eu quero liberar onde as outras estão lá. Eu não sei. Vou falar mais uma vez. Vou colocar o ratos aqui. Que medo. Meu Deus. Os games só são chatos. Porque forte eles não são. Pelo menos quando você joga contra eles. Quando você joga com eles aí sim. Tem que fazer umas coisas absurdas. Que você consegue ganhar muito fácil. Beleza. Correram de novo. Lembrando que quem está me atacando são eles. Então. Eu posso esperar aqui tranquilamente. Que eles não vão fazer nada. Que que esse aqui está vindo. Outros roedores. Eles tem uma catapulta garrapeste também. Que eu tenho que achar ela antes deles. Que eles conseguirem fazer um dano maior em mim. Mais ratos. Então eu fico jogar acelerado aqui. Até as unidades deles chegar. Para de atirar aí. Porque não precisa. Por enquanto. É só botar os ratos para correr. E deixar os outros virem lá. Beleza. Caveira apareceu. Segue. Cada outra puta garrapete está lá atrás. Então vamos aqui para a esquerda. Ela é a mais devagar das unidades que eles tem lá. Então com certeza ela vai ser a última a chegar aqui. Mais uma vez. Ratos. É o alimento perfeito para os meus cachorros. Você não precisa alimentar meus soldados com eles. Para servir uns ratinhos bem passados. Na verdade os ratinhos bem passados que eu ia fazer o Archeon. Assim que. Eles chegarem perto aqui. Quantos a gente já matou? Quase mil. A gente está acertando cinco mil e novecentos. Essas aqui não sofreram uma investida muito pesada. Então eles não estão correndo. Agora sim. Vamos lá. Investida neles. Eles precisam sentir a investida para correr. Não sei como é que alguém está conseguindo jogar magia tão longe assim. Vou mandar só um então aqui. Para ir para longe. Três do caos vêm ajudar aqui. Está ficando muito rato aqui já para a gente. Vocês. Sai do motos caramussa. Vem para cá por favor. Mas já foram seis invocações já. É o limite que eles têm. Aquele do caos voltem para lá. Vocês também. Volta todo mundo. Eles não tem mais invocação para salvar a catapulta deles que está lá atrás. Na verdade parece que eles têm sim. Só sai de perto. A gente precisa se preocupar. Vai até lá. Pega aquela catapulta. As unidades seguindo a gente. Mas não precisa se preocupar. Na real eu vou botar em slow motion agora. Porque eu não quero esperar que eles venham para cima de mim. Eu quero ir para cima deles. Então vamos aqui. Vamos aqui. Aqui. Archeon vem aqui pegar o cara aqui. Vocês aqui. 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 Só vão lá e ataquem alguém. Basicamente isso. Meus escolhidos. Não tem como eu escolher alguém melhor para vocês brigarem. Então por enquanto fica nesse aí. Mas eu não consegui invocar um rato aqui em cima de mim. Isso vai ser um pouquinho chato. Achei que realmente já tinha acabado as invocações deles. E acho que eles meus cavalos aqui vão correr ainda. Antes de fazer o que eu pedi. Então você vem para cá. Para cá. Falta alguém se mexer. Acho que não. Os guerreiros de alabarda. Vem pegar essa combinação do fosso fernal. O Archeon pode me ajudar aqui. Ou não. Melhor ele brigar com. O profeta deles lá mesmo. Só tira essa cataputa do jogo. Ah. Eles conseguem invocar mais uma vez. Na verdade. Aí fica realmente complicado. O que eu saiba o máximo é sigues. Crias do caos. Vem para cá. Você vai vaipinhar. A bombinação. Já pegamos as unidades nossas aqui. As guerreiras de alabarda estão meio longe ainda. O profeta está indo lá se matar. Sai dai meu filho. A solteadora também tem que sair daí. Se não ficou para vocês. Tem muita unidade para administrar aqui contra né. Ok, está na hora do... Olha isso, eles já usaram 9 vezes. O que é isso? Uma rotinha assada aqui, pessoal. Pode ter quantidade, mas eu tenho imagem área. A caveirinha aí dando um sorrisinho para vocês, olha. A Archeon nessa brincadeira já matou 200. Pode seguir atacando aí, gente. Ignora a abuminação. Deixa que a gente trabalhe com ela aí, com nossos guerreiros de alabarda aqui. Afinal, eles estão aqui para derrubar esses monstros. Logo menos esse monstro vai servir a gente. Não por opção, mas por obrigação. Então, vocês saem daí. Ah, não sei porque minha cavalo ali... Ah tá, achei que ela não tinha saído. Ele ia ficar triste. Não vai bater nesses guerras escravos aí. Nesses horas que eu enfri tudo isso de arqueiro que eu sinto falta da minha... Cavalaria que eu mandei embora. Ah, não tem problema. Uma hora a munição deles acaba... E acho que não vai ser da gente morrer. O Globozinho éira, a Glombos! O Globozinhoari vem! A SuperCast e daqui pra cá, vamos deixar em slow motion para que vocês apareciem Porque tem muito scaven aqui na frente Pode até pegar algum dos nossos, mas a linha de frente deles foi completamente torrada com isso A bombinação aqui morreu, então vamos mandar as outras unidades aí pra cima Mas se essa aí correu, pode ir perseguir Esse aqui é corredores noturnos né, talvez a gente apanhe pra eles, mas vamos mandar mesmo assim as unidades pra cima Não fiquem aí tomando pedra à toa Ainda assim conseguiram matar um dos meus escolhidos aqui, não sei como Vamos focar em derrubar agora o general deles, pra eles não voltarem toda hora pra batalha Leve um miasma aqui nesses corredores cruéis Na real vocês podem perseguir qualquer outra coisa que não seja esses corredores aí, porque senão eles vão ficar tirando vocês E aí vocês vão morrer Vamos deixar uns corredores aí Muitos acertar aqui Criar em arcaio! Fechou em arcaio! Ah! Tinha de te matem! Eu tô escurando! Não adianta perseguir, são unidades de projéteis, são mais rápidos Mas não sefac rende co-facinho aqui, não tem alguém que interessa Olha lá, Arik, acerta a bola de fogo nesse cara aí pra ele não fugir Muito bom Esse aqui não voltou mais Então vamos pegar essas ruas da praga aqui Nossa, tem uma unidade minha lá atrás perseguindo Cadê minhas crias do caos, estão aqui, perseguindo o sacerdote deles, ok O monte da praga ali morreram Isso é inabalável, então a unidade deles morreu por completo Sei que essa batalha está demorando mais do que eu esperava que fosse demorar Afinal, nos demoraram uma vida pra chegar aqui Mas, acontece Os dois cruéis deles aqui já estão sem munição Agora é só no mana mana E eu vou querer esses skavings de vassalos Sim, porque os skavings são muito bons como vassalos por essa grande quantidade de números que eles podem te ajudar em batalha Retrieve! Pra vocês virem pra cá agora, vamos perseguir outras coisas ali que estão correndo Deixa essas unidades continuar perseguindo a gente aí Tem umas unidades de salteadores correndo, mas tanto faz, não vai atrapalhar a gente Vamos pegar os corredores cruéis ali Os skavings skavings também mesmo estando mais fortes, eles são a fantaria mais besta dos skavings, então é bem difícil que eles conseguem ganhar da gente aqui Eu acho Não, eles conseguiram ganhar Já botei a galera deles pra correr e o general e ainda assim eles estão conseguindo lutar, é isso É isso Não paro de atacar as skavings escravos aí, eu quero que vocês persigam eles também Mais um grupo com caveira Mais um grupo com caveira aqui Outro aqui embaixo Outro com caveira aqui Acho que agora é só perseguir porque a batalha deve ter acabado Então eu quero separar meus grupos aqui Salteadores, vocês vão pegar essa ratalhada aqui Esses aí já sumiram, estão em perseguir outra coisa Os skavings escravos podem continuar perseguindo Vitória Peço desculpa se eu não consegui dar muito zoom, afinal a gente enfrentou 6.700 skavings Mas é meio complicado prestar atenção em todo campo de batalha Para não ser feito um número tão grande de unidades Eu vou acelerar aqui Eu vou acelerar aqui porque eu duvido que a gente vai alcançar algumas unidades aqui Aí só tem 3, pode pegar essas ratalhadas agora Aqui tem quantos? 80 80 então, pode pegar Eu não esperava que fosse ter tanto rato aqui Se fosse um lugar fechado Era bem mais fácil a gente acertar a magia Não que a gente não tenha conseguido acertar, né? Mas a gente não ia precisar ficar perseguindo eles Lutar a batalha de novo depois Aí ia ser bem menos chato pra gente Ele é um grupo de esquerda escravos também Ele é um grupo de esquerda escravos também Então tanto faz se eliminar esse ou outro O outro cachorro que tá eliminando aqui o grupo ainda, tá? Tá, esse grupo aí já era Vou pegar essas ratalhadas aqui O grupo da catapulta Sem a catapulta também vai ser bem difícil eles conseguirem segurar a cidade decentemente Vou pegar um miasma aqui às vezes correr pra dar mais dano Beleza, aqui já sumiram todos Fora que esse mapa tá muito maior que o normal Vou tentar pegar aqueles 5 escravos ali Acho que não vai dar tempo, mas tenta Aqui acho que não vai dar tempo de perseguir mais nada também Não Tem um grupo aqui no meio, mas já tá bem machucado Vocês aí conseguiram alcançar lá Não, então vou encerrar já Vitória acirrada Beleza Vamos matar os prisioneiros Deu pra matar a bastante unidade por completo aqui Principalmente as mais fortes Então Vou facilitar bastante pra gente aí Vou pegar ayuda Adab Esse indivíduo não é covarde, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Regimento Renomado desbloqueado. A víscera demoníaca. Abjetos. O zelo dos objetos é especialmente visível naqueles que renasceram no paraíso macabro, que é o Jardim de Nurgle. Aliado moço contra-força. Alguma coisa, inimigo morto. Tá, Arkham subiu de nível, você já pode pegar seu cavalo, mas eu não pegarei ele agora. Então, eu quero liberar esse aqui na real. Pra melhorar nossa infantaria melee. Preciso gastar 6 pontos aqui pra melhorar aquilo. Então, 3 aqui, 4... Ainda não tenho cavalheiros do caos, então não compensa melhorar a cavalaria aqui. Bom, primeiro então vamos pegar aqui. Esse aqui é interessante, aumenta a linha de visão da campanha. Deixa eu se defender de emboscada. É muito interessante isso aqui pra gente. Esse aqui aumenta a contribuição de vassalos. Vamos pegar relávago primeiro. Pra você aqui, vamos pegar... O inimigo debilitado. Aí agora a gente pode atacar. Tá, agora nem vou precisar lutar né, então vamos só resolver. Transformar eles em vassalos, assim como eu disse. Então vamos subjulgar. Aí eu vou acampar aqui do lado deles. Vou tirar um desses salteadores aqui. E vou recrutar o regimento renomado. Agora sim estamos sinistros. Ok, então... É, acho que é isso. Então gente, pra esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça que você pode ajudar o canal de alguma forma através do link do Patreon. Doações até de um real já ajuda muito. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon. Tchau.